E aí meus abençoados, sejam bem-vindos a mais um dia de Euro Truck Simulator 2 aqui no canal E hoje galera, tô aí com o Meteor da Volkswagen Top, meu amigo Olha esse Meteor aí que ficou sensacional, versão Optimus aí, ó Top, top galera, hoje estamos no push aí Ó uns caras aí, ó, na chuva e fazendo, dando um rapzão aí, ó doideira galera Estamos hoje então aqui com os Rebox Tanks da Faxine, galera Vamos, estamos carregados com 27 toneladas de, é, querosene galera Bora sumir viagem aqui então, estamos saindo aqui da, da região de Catanduva Olha mano, ó o motorzão desse Meteor Cê tá doido pai, isso aqui dá até medo de dirigir Vamos saindo então aqui galera, da regiãozinha para ir num posto aqui para dar uma calibrada aqui nos pneus e dar uma enchida no tanque Ó, cê tá doido pai, que top, top esse Meteor, hein Rapaziada, já fazia um tempo que eu não trazia aqui uma viagem com o Meteor, hein Mas uma cara mesmo, hein Pegamos uma baita chuva agora também já para ajudar, hein Opa Caramba, meu nevoeiro, velho, pegou legal aqui, hein Rapaziada, achei sensacional esse conjunto aí, ó Meteor e Tanques Faxine aí, ó, parceria aí Top, galera, ó O que que cês acharam? Já quero ver aquele like topz aí no vídeo se vocês gostaram aí Da, do nosso conjunto de hoje aí Ah, pena que não tá um, um diazinho bom, né Para nós fazer uma viagem mais cara O som desse meteoro aqui tá com o motorzão top, top, galera Lembrando então a galerinha que tá assistindo o vídeo aí, nós estamos no mapa BR Brasil, tá Estamos saindo aqui da região de Catanduva para Rio Claro, 200 e poucos km, tá 27 toneladas de querosene nesse lindo top Volkswagen Meteor Chique demais, meus amigos, olha isso Pô, e é um caminhãozinho gostosinho de dirigir, galerinha Muito bom, muito top Ó, o bichão vai... Saindo aqui Tempestade velha, hein Dá pra, bá Nossa, meu, eu adorei, adorei mesmo, pessoal Gostei demais Ó, nove eixos, encarregado Você tá doido, pai, hein Não tô enxergando nada ali na frente Se você caiu de paraquedas, meu amigo Viu esse lindo meteoro aí na tua telinha aí Nos seus vídeos aí, nas suas pesquisas Já entra no vídeo aí E se você entrou, já se inscreve se não é inscrito Sua inscrição é muito importante Nós decolar nas nuvens aí E alcançar cada vez mais galerinha aí Que gosta aí de simulação, tá, pessoal O like também é muito bom Deixar o like aí, né Compartilhar o vídeo, ajuda, né O convite é de graça, galerinha Pedágio Cara, os caras Oh, desgramaram nesse mapa aqui, hein Tá só a névoa braba E agora, qual que tá abrido, qual que não tá Opa, aqui tá aberto, ó Acho que tá parando de chover, galerinha, hein Tá nada Rapaz, eu adorei esse meteoro aqui, hein Ah, eu acho que já vai parar de chover, tá Não tá mais aquela Aquela névoa braba Só a chuva Araraquara Olha aí, ó, pessoal Passando aí Pela região de Araraquara Bem-vindos a Araraquara Oh, mapa BR Brasil, pessoal É um mapa gratuito, tá O mapa, pra mim É um excelente mapa Em questão de rodovias Qualidade gráfica Estradas, né Eu acho muito bacana esse mapa aqui, pessoal É bem agradável de jogar Ah, tomara que pare de chover aí Uns Uns trechinhos Hum, acho que agora vai Já vai dando uma aliviada na chuva Chique, chique Ó Ah, meus amigos Fala se não é lindão o meteoro aí, hein Versão Optimus Poco aí 110km, galerinha A gente já tá encostando O Betchano lá Pô, aqui lembra bastante O O Rotas Brasil Ó, só uns retão Toppers Ah, depois nós vamos ter que pegar aí Uns Uns caminhos de estrada de terra, galerinha Ó, pra mim Esse mapa aqui Tem umas estradas de terra aí E umas regiões aí Sensacional A única coisa, pessoal Que eu não tô conseguindo acertar Nesse mapa É o seguinte Vocês sabem que eu uso o pack de cargas Né, Manos Do Tonho Nunes Aquele pack de cargas secas, né Graneleiros Só que Quando eu coloco ele Eu tô com ele nesse momento também Né, com esse pack de cargas Do Manos As cargas, galerinha Só aparece pra mim Na minha cidade Na cidade que eu estou Né, como é que vai ficar pra vocês Não aparece em outras cidades Né, eu botei a sede aqui em Corumbá Né, daí quando eu vou pegar a reboque Cargas secas Seja LS ou Bitrem As únicas cargas que aparecem É só de Corumbá Corumbá pra tudo quanto é lado, né Não aparece em outras cidades Isso é bem chato, galera Porque daí eu não tô podendo usar Né, não sei se isso é algum Faz tempo que eu não venho aqui no mapa BR Brasil Não sei se isso é um Alguma coisa do mapa Ou é alguma coisa dos mods Que eu tô usando, né Mas enfim Ele não aparece cargas em outras cidades Né, somente Somente fica a carga disponível Pros, pros reboques Que eu uso Os reboques mod, né Até outros reboques também Sem ser É, por exemplo Esse reboque que eu tô usando aqui Ó, da Faxine Esse tanque aqui da Faxine Também só aparece carga pra mim Da minha sede Que é da cidade de Corumbá Não aparece em outras cidades Se alguém tiver assistindo o vídeo aí E tem uma solução pra isso aí, galera Deixa nos nossos comentários aí Fazendo um favor Qualquer reboque mod Baú, granelheiro, carga seca, LS, tanque, prancha Qualquer reboque que eu pego, galera Não aparece carga É, em outro Em outra cidade Só aparece em Corumbá Onde é a minha sede Que eu escolhi a cidade ali E Corumbá foi uma sede aleatória Eu botei o mouse ali E já botei iniciar ali Porque É Eu uso o programa O TSTools, né, galera Pra mim poder É Eita Mal funcionamento do motor Ah Quando eu tava fazendo Uns testes aí Com o caminhão, galerinha Acho que eu dei umas Uma salpicada, né Numa barreira de contenção Dá nada Dá nada O importante é nós chegar E eu queria muito, galerinha Queria muito mesmo Que funcionasse aí Né Os reboques mods aí No mapa BR Brasil Que é um mapa sensacional, galerinha Show de bola Eu amo jogar nesse mapa E muito bacana mesmo 40 kmzinhos aí Pra nós chegarmos Oh Oh As estradas aqui É demais, galera Sensacional pra viajar Caramba, galera Quase que sapequemo Eu dei Freio motor O freio dos pedais Do pedal aqui E o maneco do freio Aqui O freio estacionário, galera Jesus, mano Como Vambora Vambora Tem que fazer um desvio Polar Polar Slime Apaziada Essa chuva Que não passa Nossa Fazia uma Eu acho que não é nem tanto Também o freio, galera Sabe o que que é? É o chão É a pista molhada Faz uma cara Que eu não dirijo Com chuva Pode ter certeza Oh, amigão Olha eu passando aqui Essa eu Não entendi Não O outro chegou E se enfiou Fiquei sem entender Agora, galera Enfim Aconteceu, né 23 km Pra gente chegar Oh, essa cidade De Araraquara Que é grandinha Oh Pegamos um bom trecho De casas Vilarejo Já estamos na região De Rio Claro Já estamos aí Galerinha Na região de Rio Claro Sextionária Da Volvo Ave Maria Galera Oh Da Fisão Ali Verdão Chique Será que tem muita gente Na nossa frente Vamos chegar aqui Então, né Vamos ver o que que nos aguarda E a chuva E a chuva Desabando Empresa Trade Auks Vamos pegar aqui Nossa Lá no meio Do cangote Será 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 que vai dar certo Ainda bem Ainda bem Que o tanque Ele é mais Curtinho, né Entre aspas Vamos começar A acertar Aqui Meteorzinho Ficou chique Galera Que versão top Bom Se ficar verde Tá chique Bacanizado Tá lá Família Cê tá doido Galera Chique Demais Ali Ó Uma lenda Muito bem Galerinha Viagem de hoje Então fui com Meteor Da Volkswagen Lindo Sensacional Se você também Curtiu Deixa o like E deixa a sua opinião Nos comentários Muito obrigado Por acompanhar Lucão Em mais uma viagem Dê no like Se inscreve no canal Vem comigo E até a próxima Fui